Vem todo mundo no corredor cara, bora pelo alley todo mundo no corredor, vai vai, geral no corredor, vai vai Vem, vem, geral no corredor, vai Só falta os cara aí B, aí fode Caralho véi, não, pera aí Sacanagem, eita não, de novo Ah não vou nem dar a cara, tô enxergando nada Caralho, peguei ninguém viado, meia metade, não peguei ninguém, puta que pariu Que tem cara, zicado aí, foi o Sheldon aí, zicado Aí, eita, eu vou ficar B viu, vou ficar B Não vou ficar meio aqui, sei lá onde é que fica aqui Sei lá, tô rushando aqui num cantinho aqui que eu vejo Dá pra passar aqui não? Eita por, já tomei uma bala Meio aí tem ó, meio, entra aí nessa porta Sheldon, entra na porta à esquerda Deve ter descido pra base deles lá Caralho Corredor, valeu, onde é esse corredor? C4 com o Sheldon lá, sub solo, sub solo Tá aí, tá aí ó Tá na nossa base, vai os dois do mesmo lado, nossa Meu Deus Os hebraicos o nome do clã, ô louco, velho Se rir já sabe né Já sabe né, pro inferno Ah, o cara rushou meio, cara Quem? Quem perguntou? Funda 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 Tá no meio aí, Funda Fª Fª Tá no meio aí, o Sunda é F�ª Ô louco, corredor Vai Sheldon, vai Sheldon Fª 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 4 corredor, 4 corredor, 4 corredor 4 corredor, 4 corredor É a, é a, é a Faz o strike Faz o strike, peraí E é boliche é? Ai gente, é mais o 3, 2 Você quase Pela É a, viado Isso é não história me a frente b**** Está aqui ta aqui tem uma aqui B**** b**** A a a só tem duas balas só tem duas mira uma duas deixa ja era a a vai normalmente pega ele basta vai nãoito vai pro a cara vai dar element tá bom não vai na onda do Yuri não sabe que o Yuri é o louco cê é doido tirou nada mas tirou nada ele foi buscar c4 cara não foi buscar c4 c4 tava lá no corredor lá no outro lado silêncio vamos aprender vamos aprender vamos aprender aprende aí aprende aí modo ghost vai chegar lá e o cara não vai nem ver também vi ele eu morri pra ele também vi vai dar certo ainda meu deus do céu tá de brinqueixo aqui ó tudo no corredorzinho lá aquele caminhãozinho ô louco vai lá caralho já muita bala nesse carinha já tenho 50 smoke ali filho não tô vendo nada pegou de costa cara aqui dois corredor aquele que vai pro ar cara aparecer na porta aqui ó não vai pra aquele corredor não filho só me deu mal aí todos os caras roxando lá tá aí dentro leandro é aqui bom bombear dentro bombear dentro bombear tá não tá não tá 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 doido c4 tá com o Sheldon vem pra cá pra cá bem ele não tem que ser o vai tira no ar fica desse lado aí eu não acertei um tiro nem fica desse lado aí vou pra base deles aqui não filha mas faz pra cima não não ele vai vir pra cá direita e direita o meu ovinho não Mel-Pelo AMOE DEUS vai de baixo do correto do corredor vai de baixo do corredor vai de baixo do corredor vai de baixo do corredor pra mim vai de baixo do corredor vai de baixo do corredor C4 tá no ar esse moleque aí mano oito anos que entrou no clã e morreu um sem solar sem falar tá base tá base carregado o cabelo carregando cara na hora que eu atirei o cara apareceu onde 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 ai meu deus ai meu deus olha o coração olha o coração vem coração da onde onde está aí está por aí nove mentiros da ponta que farei e tá 10 a 0 agora que o aí 10 a 0 é reclamaram de cair deserto 10 a 0 não velho tá 4 a 0 2 a vai ser 10 eu posso matar já ou não 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 vou matar não não precisa tá tudo tá tudo lá naquele caminhozinho do ar de novo pedro vai imitar um placar de jogo no kd viado agora pedro mata um e os caras ganham round não vou matar não tá aqui ó tá aqui pegar tudo de encosta caralho velho penei tudo penei tudo porra tá tudo lá naquele corredorzinho cara aquele mesmo sei lá onde porra é aquele lugar ali ah não não acredito vão perder 2x6 eu não acredito não 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 meu deus não 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 se os caras são muito ruim não é só não ruxa acertou ruxando pra cara cara caralho velho é até um smoke amarelo aqui viu que não dá pra ver nada aqui tudo bem tudo bem ah não caralho que cara chato ai satanás ele é ruim meu deus deus moleque não dá não dá pra onde peter pega a costa pega a costa pega a costa pega a costa tá aí ó eita flashou blog bem meu muito feliz também perto mai nem deus após mílenses rolar no mesmo no caso sangue que Outra faca! Outra faca! Ai! Uns facadinhos de leve, jovem! Zero barra nova que o cara tá? Sério? Vou pegar outro... Vou pegar outro... Cadê os cara? Ai caralho! Tá meio ainda, tem um meio 2x3, eu quero ver em Vai fragmove Vai fragmove Vai esfregmove Vai esfregmove, mata esfregmove Afinou tudo viado Caralho, esfregmove aí tá foda em Eita! Cara, é só o clarão viado Ali ó Vai... Eeeeee... Iiii... Acertou na grade Ó, ó, de rasque, de rasque Como assim filha? Acerta a grade e o cara cai? Como é que tá sendo isso aí? Tira alguma corredinha? Tirei 42 Ó Tirei 25 É, de barret, não precisa ter tirado nada não, filho 167, 167 Tá aí ó, tá aí Boa! Come ele, come, 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 come É conhecido, cara Pisael que matou a... Pisael que matou aquela mulher lá, Nazaré Nazaré, não Nazaré Nazaré, meu Deus É a Mari dele, cara Mari com a Mac, não daquela mulher, falou daquela mulher lá Cês vão... Cês vão queimar no mármore do inferno, viu, ganhando dos hebraicos Se ri, já sabe, cara Se ri, já sabe Tá made de novo Vai, 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 por aí Vai, por aí Vou pegar eles aqui ó Vai, Novak, vai, Novak Sei lá, cara Acho que deve tá sem mapa Olha ele Eu corri do corredor Eita Olha ele ganhando em M&A Eita, pinei muito, pinei muito, pinei muito, berr Ei, pega, pega, pega Aê, tiro no pé do cara, jovem Tá valendo Vai todo mundo no corredor, cara Bora pelo Alley, todo mundo no corredor Vai, vai, geral no corredor Vai, vai Tô com trauma nesse corredor Vem, vem, geral no corredor Vem, vem, geral no corredor, vai Tava zero batido aqui no corredor Só falta os cara aí B, aí fode Não vou na frente não, não vou na frente Não vou na frente Que flash é isso? Caralho, véi Não, pera aí Sacanado Eita, não De novo Ah, não vou nem dar a cara Tô enxergando nada Caralho Caralho, peguei ninguém, viado Meia metade, não peguei ninguém Puta que pariu, mano Ó, ó, ó o droga Ó o droga O resto eu acho que foi bem Ué? Deve tá tudo base, cara Tudo base, ó Tudo base Ó o cara, camperou aqui, ó Vi no bonde correndo se esconder de trás da caixa Pariu Bora, bora Corredor Eu vou corredor Bora, bora Vou corredor também Não sei nem onde é que eu joguei aquela smoke aí Pra vocês que gostam muito Pincel mesmo Ou o Pico JQ Ah, vem ver Eita, já tá lá Caralho Eu tirei 11, cara Só uma bala Cê é doido Eu nem tempo dá a cara Eita, mano Jack e Hammer aí Ostentando com todas as MNs dele Tá bombe Bombear Ele tá usando todas as MNs dele, hein Mais Porra, a MNs deixou eu morrer Não, eu tenho 12 tickets Só foda Olha essa MNs aqui Olha essa MNs aqui Traimou aqui, ó Beleza Ah, moleque Ah MNs de dias, valeu É, deve ser sim 12 MNs 19 Foi 5 caixas em casa Ali, tá em cima, ó Aqui em cima Em cima, viado 19 horas Vai, vai na minha zaga Ai O cara aqui Meu Deus Tá aí na escada Ai, Leandro, eu vou te dar uma moto Nossa Tem um B Tá na escada Só um matou vocês dois? Tô acreditando não Vou pegar ele na faca É o touro, né? Vou pegar ele na faca Vai Leandro, vai Leandro, tá aí Viado Eita, troquei, vacilei Ele não tem fone não, cara Eu tô aqui do lado dele Eita, correu Ai, ai, ai Vai pra cima Pula não Eita, Leandro Eita, Leandro Vai de vaca, vai de vaca Ainda tem bala Ai Travei meu cara, viado Trolei Vai de vaca Para ele Vai de vaca Reto Reto Pode botar no reto aí, Yuri Todinho Geral O novato é lindo no ar sozinho, olha lá Ah, é o de sempre, né? E quem morre primeiro Eita, tem dois aqui já Ah, valeu Valeu Eita Tem quatro aí Quatro, teu boga Um dentro do bombe Ah, caralho, velho Acertei dois já ali Eita, tô com sete HP Tem um bombe, miadão, cara Eu acertei, cara O da janelinha Thiago, tu é muito doente Ah, vai ser na faca O moleque tá lá no corredor do meu tiro de baixo Vai ser na faca Cadê o cara? Cadê o cara? Tá no bombe, né? Tá no bombe Ixi, tem saída aqui não, viado Ah, ninguém ia ir, cara Tem, tem Despera, espera, espera Espera, espera, espera Ah, meu Porra Ia pegar na... Meu vai tomar no curra aqui Não vai pegar nada Manda um salve, manda um salve, salve, salve Não Salve Me adiciona lá no Face, beleza quase é Eita Valeu Valeu O usuário entrou seu canal Tchau 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 Tchau